Ah, é, seguiu de novo. Oi! Oi, Cacá. Tudo bem, Maravé? Bem, que prazer revê-lo. Prazer é tudo meu, rapaz. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem também. Tá me vendo bem? Ouvindo bem? Tô bem. E você? Também, tudo tranquilo. Beleza. Vamos dar só mais um tempinho pra ver se entra mais algumas pessoazinhas. Com certeza. Tá frio por aí? E aí, tudo certo com você? Ah, estamos tocando a vida, né? É. Fui mordido de novo pelo bichinho de reunir os amigos, fazer essas lives. Vamos ver se a gente consegue ir mais pra frente. É, isso é bom. E você? Como é que tá? Ah, eu tô nesse momento fazendo um trabalho com o Senac aguardando aí novas possibilidades. Ah, legal. Vamos lá, então? Vamos. Opa! Então, boa noite pra quem tá nos acompanhando aqui. Hoje a nossa conversa é com Carlos Eduardo Martins, o conhecido Cacá Martins. Double key, né, Cacá? É, isso, mano. Jornalista há 30 anos, a maioria deles atuando nas principais emissoras de TV do país, entre elas Globo, SBT, Record, Band, Cultura, Rede TV, e SPN Brasil e Sport TV. Participou da cobertura de cinco Copas do Mundo e cinco Olimpíadas. Exerceu diversos cargos de chefia, incluindo a direção do Departamento de Esportes do SBT em 2003. É bacharel em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, pós-graduado em docência do ensino superior pela Universidade Paulista Unip. Seu último trabalho foi na TV Alespe, né, Cacá? Exatamente. Eu passei um ano na TV Alespe, acompanhando, até uma coisa bastante interessante, porque a gente sempre acompanha de fora as questões políticas, e eu tive uma oportunidade de poder estar dentro da Casa de Leis aqui do Estado de São Paulo e observar a movimentação, como é que se faz, como é que se não faz, as coisas que acontecem lá dentro, os acordos e desacertos, uma experiência muito interessante. Dá para perceber, inclusive, que tem gente que quer trabalhar lá, né? Tem, tem sim. Ao contrário do que muita gente pensa. É, não, eu acho que as pessoas ali, elas, evidentemente, cada um tem a sua maneira de pensar, de se posicionar, defendendo os seus pontos de vista, mas essa legislatura, pelo menos a mim, me surpreendeu, porque realmente juntou pessoas as pessoas que querem realmente fazer alguma coisa. Você pode discordar de alguma coisa, ou de posicionamentos adotados ali dentro, mas trabalho não tem faltado lá, não. Que bom. Cacá, eu fiquei pesquisando aquelas colunas que você fez para o Web Amigos, e eu lembrei que você fazia, sempre que você terminava a sua coluna, você tinha lá um item que você chamava Foi Assim Que Eu Aprendi. Eu destaquei um finalzinho lá, em que você coloca, entre aspas, assim, olha, eu queria ser médico, mas resolvi fazer jornalismo porque é mais fácil passar no vestibular e a gente não precisa estudar muito para tirar o diploma. Fecha aspas. Aí você comentou, não é raro a gente ouvir esse tipo de diálogo. Na época em que você ingressou na faculdade, anos 80, talvez um pouco antes, ainda na escola regular, já ouvia esse papo. A tese pode até ter um fundo de verdade, mas na prática pode se tornar uma armadilha cujas consequências geralmente beiram ao desastre. Ao ingressar no mercado de trabalho, não demora muito para a gente perceber que o jornalista, assim como o médico, precisa atualizar-se constantemente. E por aí vai. Você acha que mudou alguma coisa de lá para cá? Ou ainda tem muita gente querendo ser jornalista só para tirar o diploma, porque é mais fácil? Como é que é a carreira de jornalista? Olha, Maravilha, eu falei realmente depois de 30 anos, é óbvio que as coisas mudaram bastante, mas a gente vê uma transformação, pelo menos deu uma certa dose de preocupação, porque o jornalismo parece que as pessoas não entendem a importância que ele tem na vida das pessoas. A informação é algo muito importante. A gente viveu em uma época muito perigosa de fake news, que tem impactado muito na vida das pessoas. Muitas acreditam em notícias absolutamente falsas, como se fossem verdades, e isso acaba realmente provocando desacertos grandes dentro da sociedade. E eu vejo que isso também é provocado por pessoas que entram na faculdade como se fosse realmente uma coisa de subterfúgio, ou seja, não deu para ser aquilo que eu gostaria de ser, vou naquilo que é absolutamente mais tranquilo. Não vejo assim, é o que eu falei. Realmente, quando você entra na faculdade de jornalismo, ou pelo menos na época em que eu entrei, hoje eu desconheço um pouco mais, não tenho tanto conhecimento de como estão as coisas, apenas avalio a tendência que o jornalismo tem demonstrado. Mas quando você entra, você percebe que lidar com a informação é lidar com a própria vida. Eu lembro principalmente um exemplo que me foi dado e que isso me marcou bastante, e outros exemplos aconteceram, mas quando o Orson Welles divulgou num programa de rádio nos Estados Unidos que marcianos estavam invadindo a terra. Só que quem não pegou a informação do começo acreditou que aquilo é verdade. E houve uma movimentação em várias cidades dos Estados Unidos como de pessoas absolutamente alucinadas com a possibilidade de mar que invadiram a terra. Ou seja, uma informação num programa de rádio acabou provocando uma situação de calamidade em várias cidades dos Estados Unidos. A gente também teve a questão da escola base, onde pessoas simplesmente deram a notícia sem checar a fundo do que se tratava e destruíram a vida de várias pessoas. Então, o jornalismo é, sim, uma coisa que deve ser encarada com muita seriedade, como todas as profissões, e não ser adotada apenas como uma forma de você ganhar um prêmio de consolação. Ou seja, não deu aquilo que eu queria, vou atuar no jornalismo. Pois bem. Me diz uma coisa, Cacá. Tudo que tem acontecido conosco, ocasionado pela pandemia, as coisas que a gente vai descobrindo, as redes de fake news, eu acho que, de alguma forma, as pessoas voltaram a encarar o jornalismo com um pouco mais de seriedade, não é? Porque só ficam sabendo mesmo das coisas através da informação do jornalismo. que vai, que busca, que apura, que divulga. Exatamente, Mara Velha. Eu acho que o jornalismo volta a ganhar uma certa relevância nesse momento em que as fake news realmente desinformam. Então, você tem que buscar nas redes oficiais do jornalismo as respostas mais concretas daquilo que efetivamente está acontecendo. De todo modo, ainda há espaços dentro do jornalismo para opinião de gente que não sabe o que está falando. E isso também é algo que deveria ser tratado com um pouco mais de cuidado. Há, evidentemente, uma situação em que as redes oficiais do jornalismo, como eu acabei de dizer, resgataram, sim, a sua relevância, mas ainda há problemas que precisam ser atacados. É evidente que sim. Mas eu acho que já é um caminho iniciado, não é? A gente já está retomando um pouco da credibilidade. E se o povo hoje, por exemplo, não respeita pandemias, tem muita gente saindo nas ruas, aglomerações, não é por falta de informação, não é? Não é por falta do fato bem explicado, bem demonstrado, não é? De jeito nenhum. É a única alternativa que temos nesse momento. Não há remédio comprovadamente eficaz, não há vacina pronta para que realmente você seja imunizado. Então, a única alternativa de você diminuir a tragédia, não é nem evitá-la, mas sim diminuir a tragédia, é realmente através do isolamento social. O problema, não é, Mara Velha? E isso é que me deixa muito triste também nesse momento, é que as pessoas parecem não acreditar na potencialidade desse vírus. Eu venho dizendo, principalmente aqui em casa, que nesse momento de quarentena eu tenho feito realmente a minha parte, e eu até publiquei recentemente um texto no Facebook, dizendo que eu cumpro a quarentena porque o meu maior medo é, como eu não sei se eu tenho ou não o coronavírus, é realmente sair de casa e passar esse coronavírus para alguém e matar esse alguém com o meu vírus. Então, isso, por isso que eu cumpro a quarentena, isso é realmente ser solidário, é se colocar no lugar, é não desejar para o seu semelhante aquilo que você não quer que aconteça com você. Eu quero que as pessoas tenham a mesma sensibilidade de não saírem à rua para não colocarem em risco a vida de outros. Porque eu não sei realmente se eu tenho ou não o coronavírus. Mas se eu tiver e conscientemente sair à rua sem máscara e passar isso para uma outra pessoa, eu estou com certeza aumentando a chance dessa pessoa em morrer. E isso eu jamais vou aceitar numa conduta, seja ela, de quem for. E é aí que eu digo, o brasileiro eu vejo que é um povo reativo, ou seja, em momentos críticos você vê mobilizações interessantes, mas não é um povo solidário. Porque solidariedade é você se colocar no lugar. ou seja, a solidariedade do brasileiro vai até aonde o interesse pessoal dele convém. A gente vê festa, recentemente, aliás, o Rio de Janeiro agrediram uma enfermeira que está na linha de frente do combate ao Covid, porque a enfermeira simplesmente foi lá pedir silêncio, porque ela precisava dormir. E o pessoal em festa, sem máscara, com bebida, ela também tomou uma atitude de nervo ao prejudicar o carro de uma das pessoas que estava lá, mas, de todo modo, nada justifica o que fizeram depois com ela. E é por isso que eu digo, são festas, são pessoas que saem às ruas sem se importar com as outras. E é aí que eu digo, isto não é símbolo de solidariedade. Eu não vejo o povo brasileiro como solidário, vejo o povo brasileiro como reativo. Algumas coisas que chamam a atenção reagem e fazem algum movimento. Mas, no dia a dia, mostra-se sempre uma população voltada aos seus próprios interesses e sem realmente se colocar no lugar de outras pessoas. Essas pessoas, infelizmente, demonstram falta de solidariedade e, principalmente, também falta de responsabilidade com aqueles que estão nas casas deles, porque pode sair e trazer de volta. Exatamente. eles não estão nem com isso, ou seja, não imaginam que isso possa acontecer. Parece que as pessoas acham que realmente só acontece com os outros, não acontece com eles. E você tem, exatamente, também, um péssimo exemplo de um presidente da República que não tem... Está lá, foi eleito, não deu golpe, mas não tem nenhuma condição de estar onde está. Uma pessoa completamente sem qualquer traço de inteligência, sem qualquer traço de sentimento, de se colocar no lugar de solidariedade. Ou seja, ele só está preocupado também com ele, a família, os amigos e mais ninguém. E dando exemplos terríveis, colocando também ele na rua, provocando aglomerações. Então, isso também passa um recado que, infelizmente, é absorvido por muita gente. E dentro dessa linha que você falou de ficarmos isolados, de nos prevenirmos, a gente vai para a área que você trabalhou muito. Foi muito bom e pertinente pararem com o futebol, não é, Cacá? No mundo inteiro, não? Não podiam nem mesmo continuar com estádios vazios. Você sabe, Maravel, é o que eu falei. Eu acho até que demorou um pouco, você ver que houve um jogo da Liga dos Campeões, do Atlético de Madrid, que aconteceu com o estádio lotado, e ali muita gente saiu e acabou um hospital já vítima de Covid-19. Mas é atitude necessária, você não pode realmente expor o esporte a transformar a realidade de pessoas arriscando a vida delas só para poder ter a sua competição em andamento, satisfazer os patrocinadores que estão investindo para que a imagem desse evento seja transmitida mundialmente e colocando a vida dessas pessoas em risco. Então, sim, foi uma atitude muito bem-vinda, embora um pouco tardia, mas a branca, que a Irmã da Paula sempre diz, antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Então, surgiu no momento que teve uma hora que eles tiveram que realmente parar com tudo e era a atitude correta. Os esportes todos pararam, porque o esporte, sim, ele sem público, ele sem dúvida perde a graça. Então, você tinha que dar uma resposta nesse sentido, já que eu não posso ter público, nesse momento eu paro. Agora, a gente imagina também o impacto que está acontecendo para as empresas que pararam, que estão fechadas, que pararam de produzir, que pararam de vender. E a gente sabe que a indústria do futebol movimenta muito dinheiro. As pessoas falam, nossa, como que o Cristiano Ronaldo, como o Messi, como o Neymar podem ganhar tanto? Se eles ganham tanto, é porque quem paga está ganhando muito, muito, muito mais. E como é que você acha que está essa engrenagem parada desse jeito? O que a gente pode imaginar? Quais são as dificuldades que eles estão passando? E quais as pressões que eles devem estar fazendo para que o futebol volte? Voltou em Portugal, já voltou na Alemanha há pelo menos quase duas semanas, mas eu particularmente acho que ainda voltaram cedo. Mas pelo menos, Maravel, eu falei, eles voltaram com a curva da doença na descendente, ou seja, tem uma certa lógica, eu até acho também que deveria esperar um pouco mais, mas de todo modo há uma clara melhoria na situação desses países. A Espanha deve voltar, acho que semana que vem, também com o seu futebol, o basquete norte-americano acabou de soltar uma nota de que volta em outubro para terminar a liga profissional deles, então começa a haver uma movimentação de retorno ao esporte, mas nesses países claramente há, vocês são os Estados Unidos evidentemente, mas como eu falei, os Estados Unidos, pelo menos a NBA jogou já para outubro, apresenta também nos Estados Unidos já uma queda nos seus números, Nova York que era a cidade mais afetada pela pandemia, começa realmente a apresentar números inferiores de ocupação de leitos, de infecção de pessoas, de mortes também reduzindo, então os Estados Unidos também começam a entrar na descendente, a Europa mais claramente está nessa fase descendente da pandemia, então estão retornando aos poucos e com alguns cuidados, os jogadores não comemoram gol juntos, não há público ainda e eu duvido que haja público até o final do ano, duvido que haja uma violência, eu acho até para ser absolutamente sincero, sem vacina não dá para ter público em lugar nenhum, não é? Porque você pode exatamente criar uma segunda onda de infecção sobre o coronavírus, então, antes da vacina eu duvido que algo com o público volte a existir no esporte ou em qualquer atividade que reúne uma aglomeração de pessoas. Agora... E pela tua experiência, o que você acha que está essa máquina parada? Pois é, a máquina parada, claro, é um tormento para todo mundo, todas as atividades econômicas foram muito atingidas, então você vê hoje um Barcelona que é uma potência admitindo, tirando o Messi, poder negociar qualquer jogador, porque está sentindo ou seja, os patrocinadores do Barcelona também reduziram os seus investimentos no clube porque eles também sofreram uma redução de ganhos por causa da pandemia, além do que, como a sua marca também não está sendo divulgada nesse momento, eles resolveram também reduzir o aporte financeiro a esses clubes. Então, claro, todo mundo está sentindo o peso disso, mas ainda assim, pelo menos a gente vê na Europa que é um continente que foi sempre, vamos dizer, uma certa vanguarda, porque passou por muitas provações, guerras e revoluções, adotando ainda posturas mais coerentes e esperando realmente entrar em uma curva descendente para retomar ainda com cuidados as suas atividades esportivas. E a partir daí, lógico, a máquina começa a novamente funcionar. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo aqui no Brasil, onde, especialmente no Rio de Janeiro, os clubes estão forçando a barra para voltar ao futebol e, pior, eles querem voltar com o público. É, não tem cabimento uma coisa dessas. Eu te fiz essa pergunta da máquina porque a gente até, antes do início da pandemia, todo mundo falava que o Flamengo nadava de braçadas, voava em céu de brigadeiro porque estava por cima tecnicamente falando, financeiramente falando, mas a gente percebe que o Flamengo está sentindo na pele problemas financeiros. Toda a renda que ele possa ter recebido, que viria a receber. E dentro desse cenário, o que você imagina dos outros times brasileiros e lá na Europa também, times abaixo de Barcelona, de Real Madrid, de Bayern de Munique, de Liverpool, como é que esses clubes vão se virar ou como que esses clubes poderão retomar um certo normal em condições de se manterem, em condições de disputarem partidas, disputarem campeonatos, manterem seus elencos, porque a corda vai apertar para todo mundo. Vai, você sabe, Mara Velha, vamos por partes. Por exemplo, no Brasil, eu acho que o único clube que realmente tem uma posição privilegiada é o Palmeiras, porque tem o Mecenas que continua investindo do jeito que sempre investiu. Então, o Palmeiras não tem nenhum tipo de problema financeiro, é o único realmente no Brasil com essa capacidade financeira sem qualquer tipo de prejuízo. Os outros clubes, ao contrário, têm problemas, inclusive o Flamengo, porque também houve uma queda muito brusca dos investimentos que os patrocinadores faziam. Então, evidentemente, o Flamengo também entrou nessa. Claro que o Flamengo, como estava numa posição privilegiada, ainda, por exemplo, consegue manter uma possibilidade, pelo menos, embora eu ache perigosa, de renovar o contrato, por exemplo, do Jorge Jesus, por um valor impressionante. Ele certamente deve ser o profissional do futebol brasileiro mais bem pago aqui dentro, porque o acordo que o Flamengo fez com ele é impressionante, é em euros, já começa por aí, o pagamento é em euros. É complicado, mas, de todo modo, o Flamengo também, você percebe, se movimenta para que a roda do futebol volte, porque é só assim que o Flamengo vai conseguir manter realmente o seu poderio ou o poderio que estava adquirindo na questão financeira. Os títulos conquistados geraram recursos, geraram interesse em patrocínios e isso ia viabilizando um Flamengo mais forte, mas a pandemia pegou a subida financeira do Flamengo pelo meio. Como não tem um patrocinador como tem o Palmeiras, também está sentindo esse baque bastante. Os outros clubes, então, nem se fala, ou seja, esses, com toda certeza, vão ter muitos problemas para manter a sua competitividade, manter os seus jogadores, porque realmente há uma dificuldade terrível financeira, porque não recebem de nada, gastam enormemente, o Corinthians, por exemplo, está indo pelo caminho do Cruzeiro, em busca da falência absoluta, como o Cruzeiro conseguiu, e porque exatamente houve um gasto desmedido e já na época em que o futebol estava normal. A dívida do clube só crescia, imagine agora, sem nenhum tipo de ganho financeiro. Então, os outros clubes estão em situação bastante crítica, porque, evidentemente, as más administrações fizeram com que esses clubes se tornassem devedores contumazes, e a dívida só crescendo, só crescendo, e dívidas de uma forma geral, com o governo, com o governo do Estado, com os atletas, querem agora diminuir os benefícios trabalhistas dos próprios atletas, quer dizer, a coisa está entrando num modo muito perigoso no futebol, que vai demorar para retomar realmente o seu rumo. Eu acho difícil, nada, na minha opinião, vai voltar ao que era antes, depois da pandemia. Mas o futebol vai ter que se reinventar para realmente conseguir retomar um rumo razoavelmente bom para que continue competindo mais ou menos em igualdade com os vizinhos sul-americanos e também com o futebol mundial de uma forma geral. na Europa os clubes pequenos evidentemente também sentiram o peso e vão também ter que se reinventar, mas, como eu sempre digo, na Europa como são mais preparados e as administrações são um pouco mais consenciosas e não ficam fazendo gastos absurdos até porque tem um controle muito rígido da própria UEFA, da UEFA, da FIFA, aí então essas agremiações ainda vão conseguir se manter num nível razoável e continuar competindo como sempre competindo. Porque, inclusive, você como homem de televisão que foi durante bastante tempo ali, as próprias emissoras vão pensar agora na forma de investir no esporte. Não, não só do futebol, a gente teve o exemplo da Olimpíada suspensa, chegam a colocar em dúvida, inclusive, a realização da Olimpíada no ano que vem, dependendo do processo de evolução do vírus, se vem vacina, se não vem. Como é que você acha que a televisão vai tratar isso? Porque o pessoal está dizendo, por exemplo, que a televisão tem tratado um pouco mal em relação aos clubes, ao futebol, colocando reprises de clubes agora para televisionar no domingo, por exemplo, como a gente já teve nos últimos três e vai ter uma agora. E isso não tem apelo popular, não tem apelo de audiência, que estão fazendo isso apenas para dar uma resposta aos patrocinadores que perderam uma janela de demonstração. Vai cair também a renda da TV, como já caiu, a Globo, por exemplo, cortou parte do que tinha que repassar aos clubes. Eu vejo um cenário bastante difícil para que a gente possa ter eliminatórias e a Eurocopa, eliminatórias e as sul-americanas. Eu acho que chega a comprometer, inclusive, a Copa de 22 tudo esse processo. Olha, Maravilha, eu falei, pelo menos em relação às TVs e à promoção de grandes eventos, eu acho que é uma recuperação que não vai ser muito demorada, porque o que acontece é que, lógico, neste momento, houve uma redução generalizada de investimentos por causa de uma redução generalizada de rendimentos, ou seja, as empresas passam por dificuldades, reduzem os seus aportes financeiros em patrocínios. Mas, a partir do momento que a coisa começa a engrenar, eu acho que isso deve voltar, mas, de todo modo, eu imagino, porque não estou tão ligado atualmente às grandes emissoras, mas, de todo modo, a gente sempre acompanha e tem amigos, eu imagino que todo o processo deve sofrer uma certa acomodação para baixo. os salários dos jogadores estavam, principalmente, nos grandes centros, inclusive, aqui no Brasil, de uma forma absurda. O investimento em direitos esportivos também passou de uma coisa normal, ou seja, atingiram valores estratosféricos. Eu acho que tudo isso vai dar uma queda, ou seja, uma nova realidade vai ser implementada, mas eu ainda acho que, na questão das televisões e dos organizadores e promotores de eventos esportivos, isso vai se recuperar, porque, apesar dos pesares, ainda o esporte é aquilo que tem uma atração muito grande entre as pessoas. É ainda uma máquina que realmente consegue agregar muito valor e muitas pessoas interessadas naquilo. e é, nesse momento, a única alternativa clara das emissoras tradicionais em manter um padrão, um padrão não, mas uma exibição de um evento que não sofra a concorrência dos streamings, porque o futebol acontece no seu horário e ninguém muda isso. Então, imagine, o pessoal da internet já sacou isso. O Facebook comprou a Praça Libertadores da América. Por quê? Porque já entenderam, agora tem essa DM e não sei das quantas, ou seja, o pessoal do streaming começa a entender que o esporte é a única ferramenta em que eles ainda não entraram com tudo. E, nesse momento, eu acho que o esporte é ainda uma válvula de escape, um engrandecimento financeiro de grandes corporações. baseado na exploração do esporte e dos personagens que fazem o esporte. Mas, de todo modo, para essa turma, o esporte é uma grande saída para retomar os grandes ganhos e a grande lucratividade perdida nesse momento. É, para se pensar, até porque, como você citou os streamings, se as TVs abertas ou as TVs de canais por assinatura se desinteressarem por um ou outro evento, os streamings vão agarrar com força e não vão deixar que a peteca caia, porque, praticamente... Você vê que as TVs por assinatura têm perdido muito público, muito público. Ou seja, e o que tem... E isso é um dado interessante, o que tem, por enquanto, mantido um certo equilíbrio é exatamente os canais de esporte. Porque esses ainda conseguem atrair uma grande multidão de assinantes. Porque o esporte, como eu disse, é aquilo naquele momento e naquela hora. Você mesmo ressaltou e é a pura verdade. Não adianta passar para mim o tape do Brasil 7x1 ou do Brasil campeão do mundo. Isso já foi, já passou, não me interessa. Eu quero a novidade. Então, o esporte é a única coisa que mantém essa novidade absolutamente em alta. Então, os canais esportivos têm ainda mantido uma certa alavanca para as TVs por assinatura. Mas, começam também a sofrer a concorrência dos streamings. E isso, evidentemente, vai gerar uma nova realidade dentro desse mercado. E o que você faria se fosse lá um diretor de programação, um diretor de um canal de esportes, você colocaria na grade, por exemplo, do futebol das quartas-feiras e dos domingos para que pudesse dar vazão ao patrocínio que foi pago pelas grandes empresas que estão ali e que fatiaram o bolo. E a gente tem que entender também que elas não podem ficar sem visibilidade. Afinal de contas, elas já aportaram o dinheiro delas lá. Para hoje, não tem outra alternativa. É isso aí mesmo. o que é realmente a única alternativa hoje para manter os patrocinadores na sua telinha, na sua mídia, é exatamente fazer o que estão fazendo. Mas, em termos de audiência, de interesse público, é absolutamente irrelevante. Mas não tem outra solução. Realmente, não tem esporte. à medida que o esporte começa a retomar. A Fórmula 1 vai voltar também agora no começo de julho. Então, começa o esporte a retomar a sua roda e, a partir daí, você vai ver que o interesse volta a crescer. O interesse do público também vai voltar a crescer. A gente começou falando de política, a gente começou a falar do governo. A gente vê que o governo, em alguns países, os governos souberam dar aporte e suporte para empresas, para trabalhadores formais e informais. A gente viu que aquilo aconteceu de uma forma tão legal. Mas a gente também viu entidades, por exemplo, como a FIFA, como a CBF, praticamente passarem ao largo de tudo isso e não estar muito interessadas na saúde dos clubes. Afinal de contas, são quem as sustenta e quem encheu os cofres delas de dinheiro. E esse dinheiro não aparece agora. é o que eu acabei de colocar. Ou seja, eles só pensam nos interesses deles. Ou seja, e exploram aquele que realmente faz o espetáculo, que são os clubes, os jogadores. Eles exploram essas ferramentas que são efetivamente aquelas que mantêm o interesse do público em alta, faturam em cima disso e, na hora de devolver, nem pensar. E você acha que voltando o novo... Voltando não. Acontecendo um novo normal, a gente deve ficar sem público ainda até o final do ano, talvez o começo do ano. Você imagina que o esporte de alto rendimento vai diminuir um pouco essa intensidade, essa força? No futebol, a gente vai ter menos correria, vai ter menos contato, a gente vai ter menos times jogando como o São Paulo jogou o ano passado com o Santos, naquela correria desenfreada, naquela volúpia? Você sabe que eu acho que no começo sim, mas eu acho que a tendência é voltar exatamente àquela correria desenfreada, porque o futebol hoje assumiu essa característica, com raras exceções que apostam ainda... E aqui no Brasil, nesse último período, o Flamengo se tornou essa exceção de um futebol de toque de bola, de criatividade, lógico, também de empenho físico, mas uma coisa não exclui a outra. Você pode ter um empenho físico aliado à qualidade técnica, e foi o que o Flamengo mostrou. Mas, de todo modo, o empenho físico ainda eu acho que vai ser o determinante, porque a evolução física de todos os esportistas é clara durante a história. E isso vem de uma série de coisas, da melhoria da preparação física, da melhoria dos estudos científicos, da melhoria do material esportivo, da melhoria no quarto do futebol, dos campos de jogo. Então, tudo isso leva exatamente a um empenho físico maior, sem que isso abale a saúde dos jogadores. Por isso que eu acredito que, lógico, no começo as coisas, evidentemente, vão ser tateadas. Vamos tatear para ver onde a gente vai. Mas eu acredito que volta a ser um futebol de intensidade, porque é uma característica que hoje dificilmente vai ser mudada pelo progresso físico dos atletas, não só do futebol, mas dos esportes todos de uma maneira geral. E você acha que esses protocolos que estão sendo falados de testar os elencos uma vez por semana, comissão técnica, ou às vezes até mais, pode surtir resultado? Pode realmente dar garantia para que eles possam estar convivendo juntos? Acho que sim, não há dúvida. Se os testes forem realizados, não há dúvida. Mas você vê que os testes têm sido realizados e a quantidade de atletas que tiveram contato e às vezes estão até transmitindo o Covid-19 está muito grande no Brasil. Eles querem reabrir o futebol brasileiro com essa mancha que claramente, você vê, já teve jogador no Flamengo, no Vasco, no Cruzeiro, já com casos confirmados de Covid. ou seja, claramente não há possibilidade de retorno ainda, mas eles vão forçar a coisa, e vão inventar milhares de desculpas. Esse jogador teve o Covid-19, mas a gente já tirou ele daqui, está tendo tratamento fora, está cumprindo quarentena. É o que eu sempre digo. O esporte está voltando na Europa num momento em que, claramente, há uma queda, a curva de contágio está na descendente. E aqui eles estão querendo voltar o esporte claramente com a curva de contágio em ascendente. Isso é que é realmente uma coisa absurda. Vai colocar a vida dos atletas em risco. É complicado. Nós ainda vamos ter que falar muito sobre isso, ainda escutar muito sobre isso, porque a gente nunca viveu isso. A gente não tem sequer condições de prever como é que vai acontecer, porque não existe balizamento. Eu falo bastante disso. Eu jamais imaginei que iria viver uma situação dessa. Realmente, não tinha perspectiva disso. A gente estava comentando com a Elis, muitas vezes, que a gente, no final do ano, adeus ano velho, feliz ano novo, a gente jamais imaginava que 2020 traria uma coisa tão brutal como essa pandemia do coronavírus. Ainda que em dezembro, lá para trás, a gente já tivesse começado a ouvir, mas a gente sempre achava que o bicho não seria tão feio quanto se... Uma coisa progrediu, mas você tem razão. Em dezembro, a gente já ouvia, mas era uma coisa na China e que naquele momento, inclusive os especialistas falavam, só atingiam pessoas idosas. Passou de 60 anos, é um grupo de risco. E a hora que a gente percebeu a dimensão da coisa, é criança, é adulto, é jovem, é velho, ou seja, todo mundo sofre o risco. Até porque, evidentemente, não há ainda, a ciência não conseguiu decifrar exatamente esse vírus. A cada nova experiência, eles encontram novas alterações que trazem surpresa e complicam um pouco a pesquisa. Então, exigem quase que um recomeço constante para chegar a alguma conclusão. então, ainda nem a ciência conseguiu decifrar exatamente o que esse vírus pode trazer. Por isso que a gente começou, no nosso começo de papo, já estava falando. A única alternativa nesse momento é o isolamento social. É claro que eu entendo e, putz, eu sofro muito com a questão das pessoas vulneráveis. como é que você vai exigir que um cara que vende mercadoria na rua e vive disso pare completamente a sua atividade que aquilo, sabe, o que ele ganha naquele dia ele gasta naquele dia. E é aí que eu digo que, mais uma vez, o governo falhou porque não tem política. Aliás, o Bolsonaro não tem nada, nunca teve, nem na sua campanha. Eu falei, se alguém conseguir me apontar na campanha do Bolsonaro qual era o programa de governo dele, eu dou um prêmio. Porque não existia e não existe até hoje. E agora, nessa crise toda, ele ficou mais perdido ainda. Então, não estava pronto para ajudar as pessoas mais necessitadas, não estava pronto para ajudar as empresas necessitadas, ou seja, tudo foi absolutamente feito contra a a melhoria, ou seja, contra a melhoria da qualidade de vida da população. Nada que foi feito visou a melhoria da qualidade de vida da população. Eu sei, isso, eu só quero mesmo saber, é dos filhos e é do poder. Mais nada. Não houve em nenhum momento um movimento do governo em realmente providenciar algo que fosse capaz de conter o sofrimento daqueles que perderam os parentes, perderam os entes queridos nesta pandemia, aqueles que perderam os seus empregos, aqueles que deixaram de ganhar dinheiro com o dinheirinho suado na rua. Isso jamais teve, porque o governo brasileiro atualmente nunca teve programa e continua não tendo nenhum tipo de programa, não pensa no Brasil, só pensa no benefício próprio. Não tem compromisso com o cargo que exerce, né? Absolutamente. Se tivéssemos que do apoio do governo para tudo no começo, as coisas poderiam ter andado melhores, até porque nós começamos antes, nós tínhamos todo o histórico do que tinha acontecido tanto na China, na Ásia, quanto na Europa, a gente poderia ter saído melhor. E aí sim, nós poderíamos estar já não pensando tanto na vida das pessoas e pensando na vida da economia, de como que a economia já pensasse a se recuperar a partir de agora. Você vê, Mara Velha, que é uma coisa tão absurda, porque qualquer pessoa medianamente inteligente, que não é o caso do presidente da República, entende que se você adotasse medidas severas no começo, em menos tempo você teria a chance de retomar a sua atividade econômica. Agora, adiando ou negando a importância desse evento, que foi a pandemia, ele está esticando isso até não poder mais. Ou seja, o Brasil hoje transformou-se em centro da pandemia porque o governo não tomou nenhuma atitude para controlá-la. E isso inibe. Eles acham, e é o que eu falei, a pouca inteligência deles é surpreendente, porque, mesmo que, eu sempre digo, mesmo que ele impusesse o seu desejo e reabrisse a economia de uma vez como ele realmente deseja, quem garante que o medo não levaria as pessoas a tomar os devidos cuidados e não entrar nessa barca furada que o Bolsonaro quer que a gente entre? Porque todo mundo tem medo. Ou você acha que as pessoas realmente, lógico, tudo tem exceção na vida, mas a maioria das pessoas tem medo de morrer? Você acha que realmente... É absolutamente natural, é o que nos mantém vivos, não tem medo de morrer? Realmente, eu vou entrar numa barca furada dessas, ou seja, vou lá, vou ao shopping, vou à academia, sabendo que a curva está subindo, ou seja, claro que tem gente que vai, mas certamente vai ser muito menos do que a capacidade do que era considerado normal. Então, mesmo que não tivesse adotado a questão, ou seja, mesmo que ele conseguisse o intento de suspender o isolamento social, eu duvido que realmente fosse retomar o ritmo que era antes, porque as pessoas têm medo e estão certas de ter medo. E terão medo daqui para frente. É como você falou, lá no estado, deverão ficar vazios até o final do ano, muitos não vão querer se aglomerar em teatro, cinema, estão falando em reaberturas de shoppings. Ninguém vai, ainda mais que um período de quatro horas que estão prevendo abrir, não vão todo mundo naquele período de quatro horas. Tem muita gente que, se não tem responsabilidade, se não tem amor ao próximo, tem medo, né? Exatamente, exatamente. E esse medo é justificado. É uma doença que realmente mata e mata de uma forma horrorosa. Você já pensou você não ter, você não ser capaz de respirar? Então, as pessoas têm medo e estão certas de ter medo e esse medo, claro, vai fazer tudo ser mais lento. Ou seja, o medo não vai, é o que eu falo, porque estamos, São Paulo agora, reabre vagarosamente as suas atividades econômicas. Você vê que, mesmo assim, as pessoas estão indo vagarosamente tentando retomar aquilo que tinham. Não está saindo como uma manada em busca de um prato de comida. as pessoas também começam a falar, será que é seguro mesmo sair? Será que é seguro mesmo ir ao shopping? Será que eu não vou me contaminar? Essa coisa passa pela cabeça das pessoas. E é o que eu digo, está certo, tem que passar mesmo. E você, como cidadão, como chefe de família, um filhote, que mensagem você deixa para a gente? O que você acha? Vai demorar? não vai demorar? A gente tem esperança? A esperança não morre realmente? Como é que a gente pode prever esse novo normal? Como serão nossas vidas? A gente vai voltar a dar risada? A gente vai voltar a ficar bem? Vai voltar a se reunir com os familiares? Com responsabilidade? Mas... Vai. 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 Eu acho que vai. e não acho que não existe esperança, apesar do empenho do governo. Ainda há pessoas que estão trabalhando de forma correta e coerente e que, no final, vai trazer um bom resultado. A partir da produção de uma vacina, evidentemente, também as coisas começam a se reordenar. Não acredito realmente que volte a ser o que era. isso eu não acredito de forma nenhuma. Eu acho que essa doença vai provocar realmente um novo reordenamento social. Mas, de todo modo, é claro, vamos voltar a dar risada, vamos continuar, vamos voltar a encontrar pessoas, tomar café. Porque, olha, outra coisa muito interessante, não é, Mano Aveli? É que a gente faz coisas, às vezes, e não percebe a importância delas. A gente encontra os amigos para bater papo e começa a achar aquilo tão normal que não entende a importância daquilo. E a gente passou a entender a hora que a gente não pode mais ter o contato com os amigos. A gente só pode, agora, falar através dessa videoconferência. É muito melhor a gente ir para um bar, se abraçar, bater papo, rir alto, contar piada. Isso a gente não está podendo fazer e faz falta. O contato pessoal faz falta. Muita gente falou, com o avanço da tecnologia, que a tendência era exatamente diminuir o contato social. Eu discordo frontalmente, porque o contato social é fundamental para a vida. As pessoas precisam ter do calor humano. E esta maquininha não traz calor humano. Essa maquininha permite o contato, mas não tem o calor humano. E o calor humano é fundamental para a vida da gente. Por isso que eu acho que as coisas, sim, vão voltar e acho que a gente, sim, tem que ter esperança, apesar dos problemas que a gente está enfrentando. Eu espero também que, embora não esteja otimista com relação a isso, que o aprendizado dessa pandemia trouxesse uma melhor integração social. E eu acho que isso não me parece uma tendência a acontecer. Pelo contrário, parece que ampliou as diferenças e a intolerância. De todo modo, a gente espera que, sabe, a boa vontade, que a gente espera que o senso humano possam ainda prevalecer no mundo tão conturbado quanto a gente está vivendo. onde você acha que começou essa exercebada intolerância entre os torcedores do Flamengo e os torcedores do Fluminense? Ah, isso é coisa... Você sabe, vamos lá. Primeiro, o que era... Eu comecei a frequentar estádio em 71. Eu fui num jogo... O primeiro jogo que eu fui na minha vida foi um Corinthians e Palmeiras e o Corinthians de 4 a 3 numa virada espetacular. Foi o maior clássico de Corinthians e Palmeiras que eu vi na vida. Mas, quando eu fui com meu pai ao Morumbi, palmeirenses e corintianos sentavam lado a lado. Não tinha divisão de torcida. Sentei no Pacaembo muitas vezes do lado do torcedor. É que, o que acontece, a gente está recebendo hoje como o Corona, os nossos dados sobre o Corona, sempre com atraso. E a gente está recebendo com atraso a tragédia que foi a ditadura militar, que acabou especialmente com a educação. E, sem educação, você começa a não ter gente que raciocina e gente que entende que as pessoas pensam diferente e que podem pensar diferente. E que são diferentes. Então, esta tragédia na educação é que veio hoje colocar essa violência exacerbada. Porque, como não tem educação, a única alternativa que as pessoas encontram para estabelecer um certo tipo de poder é na força e na violência. Então, isso que a gente está vivendo hoje é exatamente o reflexo de 20 terríveis anos de ditadura militar. tem razão. E há quem defenda a volta disso. Mas vamos deixar isso para o outro dia. Você falou que essa maquininha aqui não tem calor humano, mas ela tem ajudado muito a deixar a chama acesa. Ah, não há dúvida, não há dúvida. Você sabe que eu fico pensando... Amigos com os familiares... E eu estava falando com o meu filho, meu filho me perguntou como é que eles faziam na gripe espanhola? Não tinha nem telefone, mais celular. Imagine a loucura que era. A gente ainda, apesar dos pesares, pode se comunicar. Isso é muito bom. Exatamente. Cacá, foi um prazer conversar com você. Eu não quero correr o risco hoje da gente estourar o horário e eu perder a gravação daquela ótima conversa que eu tive com a Elis no domingo. E a gente vai voltar a conversar. A gente vai... Eu vou te convidar de novo para a gente conversar, a gente falar de outras coisas. Quem sabe um cenário mais estabelecido do que está acontecendo. o que vai acontecer já com o horizonte lá na frente. E dizer para você com todo o carinho que foi muito bom te rever, foi bom conversar com você, saber que você está bem, que a família está bem. A gente se afastou um pouco, mas é bacana tudo isso. É ótimo poder rever e conversar com os amigos. Isso é o que faz realmente sentido na vida da gente. A família e os amigos. Como quem tem família e bons amigos, não tem do que reclamar da vida. Por falar em amigos, estou agendando uma com o seu padrinho. Vem aí, Antelio Greco. É esse, Antelio. Ali dá a conversa. Eu fico imaginando, ele deu uma entrevista para mim lá no Web Amigos há muito tempo, porque ele não tinha celular, ele não tinha agenda eletrônica, ele não fazia questão de nada. Ele vai falar nesse negocinho com a gente. Você imagina, né? Pois é. Olha, você falou no Antelio Greco, eu queria só aproveitar esse finalzinho fazer duas homenagens. Uma delas é para a pessoa que, ou seja, homenageando essa pessoa, estou homenageando a todos aqueles que me ensinaram a minha profissão, mas mais do que isso, ensinaram que a profissão é importante, mas o ser humano é mais. E no nome de Michel Lohan, eu queria fazer exatamente essa homenagem, ou seja, o cara que me ensinou que mais do que um bom profissional, eu tenho que ser uma boa pessoa. Maravilhoso. E o segundo que eu queria homenajar é o Moacir Ciro Martins Jr., que é um cara que estudou comigo na Casper Líbero, uma pessoa extraordinária que, infelizmente, não suportou um câncer e essa semana faleceu aos 69 anos. Um cara especial e que realmente vai fazer falta. Boas pessoas fazem falta no mundo. Muito, muito, muito. Mas a gente vai encontrá-las novamente. Opa, com certeza. Eu pelo menos acredito nisso. Cacá, um grande abraço, mando um beijo para a Brise e tenham aí uma boa noite. Fiquem com Deus. Para vocês também. Obrigado e conte comigo sempre. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigadão. Tchau.